Olá pessoal, beleza? Aqui é o Pablo Chaú, Projeto Música com Simplicidade Se você ainda não acompanha, me acompanhe aqui para você não perder meu vídeo Certo? O nosso canal no Youtube é o Música com Simplicidade Se você está aprendendo a tocar violão, aprendendo a cantar, teoria musical, leitura de partitura Muitos assuntos musicais, informações musicais, toda semana aqui para você Aqui eu vou falar sobre o dedilhado, muitas pessoas me perguntam sobre o dedilhado A melhor forma de você fazer o dedilhado, como entender melhor como é que funciona o ritmo do dedilhado Você pode solfejar as notas, pode solfejar o ritmo da forma que você quiser Eu vou falar aqui para você sobre isso agora, certo? Então aqui, eu vou fazer um dedilhado aqui, considerando o acorde Mi menor Mas nesse caso, como eu não vou tocar notas do Mi menor, então eu não preciso fazer o acorde aqui Certo? Só precisa apoiar no braço aqui os dedos, certo? Você vai fazer o polegar aqui na sexta corda, vai tocar e apoiar na quinta e depois levanta E vai tocar nessa ordem aqui, polegar, indicador, médio, anelar, nessa diagonal aqui Pegando a terceira corda, segunda e a primeira corda na ordem Polegar, indicador, médio, anelar, nessa ordem, que é um, dois, três, quatro Certo? Primeiro, segundo, terceiro e quarto O primeiro é o polegar que vai na nota bordão Que é exatamente a nota tônica O que é a tônica? É a nota principal do acorde Se for para o Mi menor aqui, ou até o Mi maior Tudo a tônica é Mi, que é a nota mais grave do acorde É isso, certo? Então aqui, fazendo Mi menor, certo? Ó, polegar, indicador, médio, anelar Certo? Polegar, indicador, você puxa, né? Puxa o médio, puxa o anelar Exatamente em cima da corda Da terceira, segunda e primeira Começando do polegar Polegar, indicador, médio, anelar Faça dentro do ritmo, que são as batidas Que eu vou fazer agora Tá, 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 tá Tá, 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 tá Esse tá, tá, tá é o quê? É o tempo que você vai tocar Tá, 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 tá Tá, 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 tá É um movimento só de descida Onde o polegar toca para baixo Apoiando aqui na quinta E o indicador e médio, anelar Vai puxando para cima as cordas Na ordem, na ordem, ó Polegar, indicador Com médio, anelar Deixa o polegar um pouco mais na frente Esses três um pouco mais atrás Aí você vai tocar isso, ó Devagar primeiro, ó Bem devagar, ó Polegar, indicador Médio e anelar Polegar, polegar, indicador Médio e anelar o ritmo Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, aí com mais tempo você vai Aumentando esse andamento Essa velocidade com que você toca, ó Porque aí quando você for fazer o acorde aqui Vai ficar bom, ó Você pode até aplicar o Mi menor Tá vendo o Mi menor? Só que quando você faz o Mi menor aqui Não faz diferença porque Você já não toca as cordas do acorde Mi menor Mas aqui é o acorde Mi menor já Certo? Aqui, ó Mi menor Eu vou fazer o Sol maior Tira os dedos Tira os dedos e fica Mi menor Sol maior, certo? Ó Só isso aqui, ó Aqui eu tô mantendo o ritmo Mantenho o ritmo Faz o Sol maior agora, ó Faz o Sol maior Aqui, ó Sol maior Mesmo dedilhada Faz dois círculos Depois Mi menor De novo, repete duas vezes em cada Sol maior De novo, repete o círculo E o Mi menor agora De novo, repete Mesma coisa Tá, 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 tá 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 Tá, 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 ó Ó Olhos fechados Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar Mas posso sonhar Beleza? É isso aí Veja que isso é muito importante Porque aqui você viu o que? Você viu Como que funciona A aplicação A aplicação na música Então é assim que a gente Aplica o dedilhado Veja a sincronização com a voz Basta você manter o ritmo E manter o dedilhado Que dá tudo certo Pra tocar E cantar Dedilhando músicas Certo? Qualquer dúvida Só me chamar aqui Deixa aqui abaixo Seu comentário Se você gostou Pode compartilhar Com seus amigos Meu Instagram É o Arroba Pabllo Shaul Underline Que eu vou deixar Aqui pra você Aqui abaixo Também tem aqui na bio Certo? Qualquer dúvida Pode me chamar No direct E tem um link aqui Geral Certo? Pra você clicar Qualquer dúvida Só me chamar Valeu Até mais